Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Cada um mora onde pode. Ziraldo Alô, amigos! Sejam bem-vindos! Eu hoje estou morando numa bela letra T. Cada um mora onde pode. Tem um amigo, por exemplo, que mora numa pera. Outros dois amigos meus moram no deserto. Um pensa que mora num camelo-camelo. E outro pensa que mora num camelo-dromedário. Mas eles moram mesmo é numa letra M e numa letra N, minúsculas. Pois eu tenho um outro amigo que mora numa laranja. E um outro, coitadinho, que mora num limão. Outro mora num mu. Só que ele anda sempre nu, tomando banho de sol. E outro num abacaxi. Já outro, que é muito gordinho, mora no peito do P. Que ficou tão cansadinho que acabou virando um R. Meu mais elegante amigo mora num pêssego. Eu tenho um amigo que mora num X. Mas não sabe que o X é um H com a cinturinha apertada. E um outro mora num B, que é muito barrigudo. Meu amigo mais guloso mora numa melancia. E mora numa goiaba o meu amigo mais famoso. Cada um mora onde pode. E cada um vai amando viver na sua casinha. Mas eu acho de verdade que a melhor casa é a minha. Quem gostou, bate palma. Beijo da Tia Vã. Se você gostou, dê um like nesse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo! Tchau! Tchau!